E começa no dia 18 de novembro a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Nesse período o foco é vacinar o grupo de adultos jovens com idade entre 20 e 29 anos. O acumulado de casos de sarampo no Paraná chegou aos 273 pacientes que tiveram a confirmação do vírus da doença. São 42 doentes confirmados somente na última semana. Curitiba é o município que tem o maior número de casos, são 199. A faixa etária com maior ocorrência é de adultos jovens com idade entre 20 e 29 anos. São 151 casos. Dos 273 casos confirmados no estado, em 27 a provável fonte de infecção foi em São Paulo. Em 4 casos a contaminação ocorreu em Santa Catarina. E 25 casos já são considerados secundários, pois os doentes se contaminaram no estado.